Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Bens e Membros. Sete dicas das antigas benzedeiras para prosperidade e fartura. Dica número 1. Polvilhe canela em pó nos quatro cantos da cozinha. Dica número 2. Decore a cozinha com coroas de louro, bem perto do fogão. Dica número 3. Esfregue açúcar nas mãos e enxágue, para atrair dinheiro rápido. Dica número 4. Acenda uma vela de mel nos dias 11 e 23 de cada mês, para atrair abundância. Dica número 5. Coloque na carteira uma folha de louro polvilhada com canela em pó, para não faltar dinheiro. Dica número 6. Queime alecrim, canela em pó e folhas de louro, para atrair prosperidade e fartura. Dica número 7. Tome banho de alecrim com canela em pó, do pescoço para baixo. Dica número 6. Tchau, tchau.